E... Cavalheiros, estamos de volta! Jogando Altred Beast e Playstation 2. Mostrando todas as áreas secretas, todos os Unix. Matando todos os Unix, né? E pegando todos os dados. Mas vamos lá. Todos não, que eu fiquei... No último vídeo eu estava revoltadíssimo com o diabo dessas corujas babacas. Mas a gente vai pra área 9 agora. Checkpoint tá lá. Pronto, a gente acaba de pegar tudo que tem em checkpoint. Não tem nada, todos os segredos estão completos lá. Vamos para a área 9. As minhas. Já começa com um segredo e dois dados pra pegar, né? O carinho da marreta, se eu não me engano, ele dá. A gente não vai mais tentar pegar na porrada. Vamos lá, e tem um aqui em cima. As lacraias também não dão dados, talvez tenham dados... Talvez tenham dados os dados no outro vídeo. Não lembro. O problema de estar jogando assim é esse. Sem anotar. Mas vamos lá, rapidinho, rapidinho. Vou dizendo quem dá, hein? Anota aí. Não confie em mim, não. Mentira, não anota não que eu não estou com a lembrança boa, não. Se a gente sobe aqui, não é nessa parte, não, né? Esses babacão... ... que está pegando radiação. Essa parte é muito chata pra radiação, cara. Já tá bom esperar que ele morrer pra pegar também, né? Rapaz. Ah, mas será o Benedito. É o meu amigo Xinhê, especialmente o forte. Já matou dois bichos desse. O resto daqui aqui. O negócio é ruim para radiação nessa parte aqui. É bom estar sempre com ela no máximo. Desse o elevador aqui. Ih, mora demais. Eu já falei o quanto eu me revolto com isso. Já da primeira volta e da segunda também. Esse é o look que opera os elevador, cara. Vou deixar as bestas também, velho. Tem que se transformar. Ou o pior é a radiação que ia gastar enquanto o cara fica andando. Imagine só. Vamos lá. Aqui é segredo. Eu passei direto da outra vez, né? Mas não, por medo, por que você passou direto, velho? Tem segredo. Pois é, tem segredo. Mas na primeira vez que você vem aqui, você também não tem um Minotauro pra poder fazer isso aqui, né? Que é explodir essa dinamite com o Burning Nova. Que não explodiu. É só no especial mesmo. Conta na lava. O Burning Nova duas vezes que me surpreendeu. Teve as duas vezes que deu certo, né? E agora teve as duas que não deu. Oh, comédia. Vamos lá. Oh, amigo. Ele virou. Ele virou totalmente. Por que, cara? Pelo menos explodiu. Mas eu apertei triângulo sem apertar nada na analogia. Ele foi lá e me arruinou. Aqui tem uns topeiros. Que dão dados. E... Genoma de combinação. É o Genoma C. Tem o Genoma normal, o Genoma especial, o Genoma C. Esse é o de combinação. Buah. Por que eu falo que dá problema de radiação? É justamente porque tem que usar o Dragão. Os bichos estão muito chatos. Mas como o Dragão tá upado, já não... Pra matar a maioria desses arombados. Lembrando que eles estão dados. Se você quiser pegar o Tigre, vai ter que matar a bicha aqui 10 horas. Eu tô com raiva, cara. Eu tô matando o mínimo arroaceiro. Isso que eu meto é essa estupeira, cara. Deixa eu chuchar pra eles... Saindo aí, entrando e pô. Já tem que voltar. Tá. Não especial agora, vai. Vai, velho. Aê. Eu tava aqui. Tá viva ainda. Você tá vendo como essa bicha é foda? Tá foda, cara. Tome, filha. Saia daí. O que tem aqui, rapaz? Se escondeu, seu topeiro. Seu topeiro de babaca, morre. Tinei, minha amiga. Não, ela se esconde. Trocada de transformação. Porque a manutenção aqui já acabou. Não temos como pegar mais radiação. Deve estar perto de morrer, né? E deve ser só essa. Parece que começou a combinação G. Safada. Porra, topeira babaca, cara. Eu tô com raiva, velho. O que acontece? O cara fica estressado, hein? Acaba estragando o jogo do cara. O cara começa a ficar com raiva de besteira. Bom, você já tomou trovão, meu amigo. Você não queira marcar isso, não. Bom, mostra outro jeito de matar essa bicha. É só assim, já que a gente vai pegar só de um. Sua vagabunda. Tome. Até matar. O ruim é... Como eu falei antes, aqui não tem muita radiação. Bicha aqui. Manta gente que tá matando essa. Essa outra se prepara pra sair. Porque a bicha é chata. Tome. Cadê? Sai, minha filha. Vem cá, morrer. Tome. Agora a gente dá especial nela. Transforma ela num picolé de topeira. Vagabunda. Vagabunda. Porra, faça da próxima. Mas bom que a gente usa o look pra açugar. O picolé. Safada, cara. Poxa, tô pegando. Que vacilo. Você sabe o que é pior? O pior é que nenhum dropou dados e você vai ter que voltar pra pegar aqui. Mas eu não digo você, cavalheiros. Eu digo você mesmo. Porque eu não vou, não. Voltar pra matar diabo de topeira até o dia amanhecer. Eu me livre. Mas ela dropa. E terminando isso aqui, a gente vai olhar o que tá faltando, né? Na lista final. Antes de matar a Anasteja. Eu dou uma olhada nos dados que tá faltando realmente. E dou a vocês umas dicaszinhas de como descobrir quem é que você vai matar pra pegar. Aqui, aqui tem uns dados secretos. Nesta sala bem aqui. Pra você voar. Tá cheio de topeira arruaceira. Se você quiser voltar pra matar a topeira aqui. Esse aqui é o lugar. Eu vou até tentar deixar eu matar uma sessãozinha. Assim que elas entram, eu paro. É safadas. Safadas. Todas elas safadas. Olha lá. Olha lá que coisa bonita. Ninguém. Agora eu tô indo embora. Aquele que a gente acaba de pegar ali em cima é o da terceira topeira. Não precisa pegar. Não tem mais o que pegar no caso. Ah, os dois topeira já foi. Vamos lá. Os dois. Uma que dá, uma que pega. Então eu contei errado. São três topeiras. Aqui tem dados secretos. Ali pela direita eu vou salvar a primeira antes de fazer, né? Porque pode ser que não dê certo. É muito chato de fazer isso que a gente vai fazer agora. E a gente deixa pra pegar o bichinho. Tem dados bem aqui. No caso da câmera, você não vê, né? Tipo, a câmera tá bem errada porque você consegue ver. Mas tem um ângulo que você não vê. Qual é o ângulo que você não vê, cara? É quando você vai salvar, né? Eu lembro que isso aqui era bem escondido. Mas acaba não sendo. Vou pegar logo lá. Tá bem aqui. E aí a gente salvar aqui. E vamos matar. Tem dois unix ainda nessa área. Eu vou fazer área 10 e área 11 nesse vídeo. Pra não ficar muito pequeno. A 9 e a 10 do caso. A 11 é o próximo. Vou subir aqui. Espero que salvou. Se der errado, eu só corto, né? Espero que não dê. Mas aqui é o Harambe também. O bicho que vem aí, né? Vamos lá. Pra poder tirar essa pedra do meio. A gente tira no dragão. Tem que fazer a máquina funcionar com a energia. Acerta o poder. Tanto o especial quanto essa orb de trovão já dá certo. E lá vem... Vocês sabem o que é que lá vem? Lá vem... Lá vem a pedra. Você vai desviando, né? Dá pra ir de garoto voando, mas vai perder a HP e tempo. É até assim. Pra não tomar o dano. A gente não toma dano aqui. A gente é pró, meu. E... É o detonador do mendigo. É uma bosta. Cavalheiros vão lá deixar o dislike. Como é que vocês gostavam daqui? O dobro de dano. E aqui a gente é pró, meu. Ô, porra. Essa pedra no meio do caminho, cara. Vai de garuda mesmo. Ensinando errado os caras. É de garuda que não tá dando dano. É de garuda. O ruim é chegar lá. O miserávelzinho. Acho que ele é fraco ao mendigo. Qualquer coisa. Eu corto o vídeo e a gente... Vai de garuda mesmo que é mais rápido. Sai do meio, porra. Deixa eu fazer meu negócio. A pedra passa e vai pro próximo. Tem que ser voando. Tem que ser sagaz. Tem que ser rapizaz. Mas tá chato, falar a verdade. E no próximo, tá vendo? É os inimigos que estão jogando pedra. Você mata eles daqui pra ele não atrapalhar. Eu sou um chato. Eu não sei se eu vou chegar e dar um... Ou não, que é perda de tempo, cara. É um minutinho só. Não dá tempo. Mata esses alôs. Se ele daqui mesmo. Se a gente tiver usar o harambe aí, eu acho, né? Qual a teoria? Quando eu vejo o bicho, eu sei. Tem ninguém, cara. Mas tem que... Tá vendo? É do safado especial. É com harambe mesmo. Pra que exagir, eu acho. O problema é esses babacão soltando pedra. E caçando briga. Pra caramba, ele é. Mas esses babacão ali, ó. Vão atrapalhar o lanço rolê aqui. Se esse bichinho fugir, vai ser de vista e pega ele de volta. Poxa, os babacão. Meio que eles ajudam, porque eles estão dando dano. Aí vai aumentar a barra de raiva. Mas, ó. Se ele soltar o bicho... Pra caçar miserávelzinho. Vou dar especial agora. Isso! A fraqueza dele é gelo mesmo. Pronto. Com certeza que é. Eles só não param, né? É tipo aquele outro. Cadê o babaquinha? Aqui lá. Eu vim a caixinha nele. Seus otários. Agora vem pra briga, seus otários. Poxa safado, cara. Caçando briga com o cara. O cara tá... Estou revoltado, cara. Batendo na guerra miserável. Esses caras se aproveitam de sua nobreza. Vem agora. Cadê os caras valentão? Seus lixos. Os seus bosta. Acabar que viram uma luta livre. O bicho morreu sem tomar o meu poder. Eu quero dar um avalanche neles. Pegue aquele ataque lá. Morreu tudinho. Essas meninas. Cês tá vendo o que acontece? Essas meninas caçando briga. Só sabem lutar quando o cara tá distraído, velho. Matando um eunique. Quando o cara vem aqui pra bater nele mesmo, eu quero ver. Quando uniar o acero, os gatos, os polares. Mas pronto. Segredinho. A fraqueza do bicho realmente era gelo. E não falta nada. É área 10 agora. Mas antes da área 10, ainda tem mais um eunique ali debaixo d'água. Vamos salvar de novo. Salvar de novo um cavalheiro. Todo muito save ainda é pouco. Tem que tá salvando o tempo todo. Energia cair e nós ficar sem o nosso eunique. Como é que a gente faz? Não é mesmo? Tipo, 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 tipo isso aqui. A gente pegou um genomane que não colocou ainda. Eu não coloquei o do harambe? Pra mim que eu tenho colocado aí, pô. Vai ser nele então, né? Vai ser nele e a gente pega os combinações. O cara tá matando os eunique do jogo tudinho, rapaz. O cara não quer colocar, hein? Vai ser nele e o quadrado, quadrado, x e a segunda pegada. O Snowpress é um dos mais difíceis de fazer, porque depois de você apertar a quadrada e quadrada, o cara já morreu. Já voou longe, já está arruinado, velho. Pra você pegar o cara na pegada depois de... Não é, cavalheiros? Depois do cara ter voado 10 quilômetros é meio difícil. Aí o Snowpress é muito difícil de fazer. Vamos lá. Temos mais um eunique. O bichinho que comeu o cadáver do peixe bola gato. Isso aí eu não devia nem matar. Isso aí eu devia pagar uma cerveja pra ele, cara. E fez um favor. Porque além de morto, o desgraçado daquele peixe bola gato, sem cadáver, cara, ainda é melhor. Vai cá, meu filho, pra ele dar um dinheiro. Bicho de gente boa. Ele só dá combinação, né? Só vai dar o girando de combinação. Vamos lá. Forquinho, é forquinho. Ele se move bem, ele tá? Tá bem. Ô, porra. Porra, meu amiguinho. Pronto, ele vai dar genoma de combinação. O certo é a gente salvar. O certo seria a gente salvar de novo. Mas eu me garanto, eu não vou. O eunique mais difícil do jogo vem agora, mas eu descobri o jeito fácil de matar o bicho, né? E agora o cara tá fomento, velho. Eu já salvei o... Esse é o vídeo lendário que eu tô falando durante a live toda. Eu tô falando no vídeo que eu matei o... Aquele eunique, o eunique dourado que a gente vai matar agora. Eu matei do jeito errado, né? Que é o jeito mais difícil que tem de matar. É você usar o fogo do... Do minotauro, né? Se você quiser matar de primeira, assim que pega o minotauro, você já vem pra cá matar o bicho, cara. Deve ser muito difícil. Mas eu consegui, gravei e filmei. Agora a gente tem matado certo, que é só chegar lá e matar com o grizzly, com o urso. Eu sofria muito, cara, com esse bicho. Eu espero que dê certo. Já pensou se não der e eu ter que voltar? Voltar isso aqui tudo. Matar o bicho, gravar o vídeo de novo, colar o vídeo. Eu vou ficar muito frio se não der certo. Aqui tem a parte das pedras que caem, né? Isso, ninguém. Eu quero radiação, mas isso no seguinte também dropam dados. Eu acho que eu não posso. Não sei, eu tô vendo coisa. Eu tô vendo coisa. Talvez eu já tenha até pé. Mas a gente só queria a radiação. Vamos embora. Como eu já falei, a gente não tá passando brilho com o bicho. Justamente, agora, da primeira vez que a gente vem aqui, a gente não tinha o Minotauro, né? Aí isso aqui não tinha como fazer. E agora tá bem mais fácil. Além de ter como fazer, a primeira passagem é só sarrada de ferro, meu amigo. A sarrada de ferro. É o Crel de ferro. Porque sarrada já tem muito, né? A gente usa o Crel de ferro. Crel! Segredo, é uns orroaceiros jogando pedra. Isso aqui, se você tentar vir antes, sem poder, não ia dar tempo, né? Porque a primeira, pra poder passar, você até que tem passagem com as outras criaturas. E com o Luffy, você vai escondidinho. Mas aqui é só com o Minotauro mesmo. Com o Minotauro, a gente usa a Garuda pra voar. E eu vou fazer isso aqui, meu seguro. Porque mesmo sabendo fazer, ainda vai dar trabalho. O bode seguro é isso aqui. Primeiro você mata os inimigos, né? Não se garanta muito. Tipo, bicho, o Unique mais difícil de matar é esse miserável. Do jeito errado. O certo é um botão e acabou. Vamos ficar aqui um pouquinho matando. Assim que você pisar o pé aí, ele aparece. O bicho é safado, cara. Pular o bicho que tá ali no pé, né? Só se é a radiação. Tá olhando. Pronto. Assim que pisou, cadê? Ah, que miserável. Primeira vez, né? É por causa de um pixel. É, a gente faz assim. Antigamente eu usava o Minotauro, porque a fraqueza dele realmente é fogo. E nada mais. Você pode usar gelo, pode usar porrada, trovão. Garuda, se você botar o bicho na água e usar o Tritão, também não dá certo. O bicho é miserável. mas aí com o urso e aquela baforada dele, mata na hora. Ou então, você pode usar o Lionis, né? E você usar o combo. O combo. Não usa a gravidade, não, que é certeza que talvez não dê. Vamos fazer do jeito certo, que é só chegar e arrotar e matar. O safado. Mas tem que pegar ele aí. Ele é bom de fugir. Esse aqui é famoso, cara. O do Unique Dourado. O safado. Car... Minha cara, não me fuja, né? Olha o Lionis, o bicho desse, cara. Eu odeio esse bicho. Tem que derrubar antes de derrotar. Tem que ter certeza de que a gente tem que ter pelo menos derrubado ele para o especial pegar. É pronto aí. Derruba no muro e arrota. Ele fugiu ainda. Mas dá certo. Ele vai dar tempo. Car... Olha que bicho safado, cara. Ele não paralisa. Eu vou perder ainda. Você quer ver eu perdendo isso aqui? Eu jogo esse DVD de Outer Beast fora. Estou fazendo o murinho aqui para juntar mais rápido. O negócio é arrotar certo. Ele fugiu assim que eu arrotei. Tem que derrubar. Olha que bicho safado, cara. Eu vou falhar ainda. Não, vem cá. A gente descobriu o jeito certo de matar e ele está dando trabalho ainda. Pronto. Seu bosta. Bicho safado, cara. Me dê. O especial. Esse Unique aqui não é brincadeira não. Esse Unique aqui é o filho de uma cachorra. É o filho de um cadela com a olha. Filho de uma égua. Safado, cara. E a gente fica sem radiação ainda. É difícil. Você chega aí com o Minotauro para poder matar o bicho é muito mais difícil ainda. Quase não dá tempo. É nos últimos milésimos mesmo. E, porra, desse jeito certo ainda foi difícil porque eu errei o primeiro arroto, hein. Ou fomos a arrotada de terra, de barro. a arroto de barro. Aqui é uma área secreta onde tem um inimigo secreto com dados secretos para pegar. Você pode quebrar isso aí no especial ou qualquer ataque de fogo. Como puderam ver, a gente deu uma porrada de fogo. Mas é o seguinte, a baleia que está aí ela dá dados também. Se você estiver atrás de pegar o tigre, você vai matar ela. Vai ficar voltando para matar ela e pegar. Vamos usar o tritão. Torcer para não morrer. Ela está sem radiação, hein. para a gente ficar desgraçado, não. Mas a gente veio matar o bicho em Toshikade. E as bichas são muito boas de briga, velho. Eu vou morrer. Vamos lá, sigam, eu sou miserável. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai acabar a radiação. Já acaba não. Acabou. Matar algum aí para pegar, velho. Aí. Foi perto. Foi perto, mas não acabou nada. Eu sou muito boa de briga. Acaba me matando ainda. Eu não gosto de miserável. Tini. Não, não, não. Solta, solta, solta. Me solta, solta. Favada. Pronto. Eu fiquei atrás disso aí. E nada mais. Espero não estar deixando dados para trás, que agora eu estou meio furioso. Não estou raciocinando direito. Se eu tiver deixado dados para trás, cavalheiros, aí vai complicar, né, para vocês ter que gravar outro vídeo e eu me medito. Se eu tiver vacilado, eu mesmo corto e edito os vídeos só pegando os dados para não ter fita. Mas eu espero não ter esquecido que eu não quero ter esse trabalho, não. Mas eles estão se dando o trabalho de assistir, que é o maior trabalho que tem. Jogar é muito fácil, né, cavalheiros? Vamos lá. Pelo menos a gente matou o miserável Douradinho. Ficou difícil, mas deu certo. E aqui a gente conseguiu pegar a radiação, porque já tem outro Unique aqui. O bichinho que comeu o corpo do Balrogue está lá. Vamos lá. Só que tem que salvar antes. Você salve antes de matar o Douradinho, você salva e depois também. O bicho é miserável. Só não salve durante porque não dá. É um minutinho só. Pô, 10 horas quase fechado, bora. Esse bicho a fraqueza dele é a Garuda, né? Creio eu. Vamos tentar de Garuda primeiro. Se der errado eu reseto daqui. Deu certo, cavalheiros? Vocês que estão lá aí do futuro. A fraqueza dele é a Garuda, não, cara. Está vendo? É o contrário, droga. ele é resistente à Garuda, droga. Eu sempre confundo assim, cara. Vem cá, seu miserabilzinho. O bom é que a maioria é o Harambe, mas o bicho é bom de fugir. Ei, seu miserável, vem pra cá. O bom é que a maioria é o Harambe. Eu acho que o fogo também ia matar esse bicho. Mas não vamos arriscar não, que já perdeu 30 segundos. Filho de uma puta, cara. Ele é resistente à águia, cara. Por que eu cometo esses erros babaca, cara? Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar uma parada dessa porra. Puta. É resistente à Garuda. Não façam isso, cavaleiros. Eu tenho que ensinar o jeito certo mesmo, cara. Eu fiquei com raiva desse bicho. Anotar bem direitinho no papel e gravar os vídeos, porque porra... Miserável. Deu tempo. Ainda bem que deu tempo. Babaca. O que você dá? Adivinha. Lixo. Seu bostinha. Voltando para a área 9 daqui. Pegamos todos os segredos, matamos todos os Unix. Estou meio pistola, cavaleiros. Me desculpem a raiva, mas o cara fica... O cara fica passando perrengue na mão desses Unix babaca que são difíceis de matar. Dos inimigos babaca que não estão dropando dados. Aí me deixou um pouco cabreiro, mas a gente... Acaba o vídeo por aqui, cavaleiros. Eu só vou chegar na frente do checkpoint e zerar. Sinta-se à vontade para fechar o vídeo agora, porque não vai ter mais nada que preste. Me desculpem. Vou voltar para o checkpoint e salvar. Vamos ver se acontece uma coisa interessante até lá. É que os caras que fecharam o vídeo realmente estão perdendo o melhor do conteúdo. Por que esses caras estão tão doidos na droga aí? Ô louco. não vai ter nada de interessante até lá que pena, cavaleiros. Para os poucos que ficaram vendo até o final, está só voltando para salvar mesmo. Que frio! E meus comentários de frio? Meio frio aqui. Pelo menos a gente deu um uronhadinho ali de baixo, é sempre divertido de fazer. Dá para fazer isso aqui? É um segredo aqui. Não dá não, porque aparece aquele diálogo do dragão, de primeiro, quando você vem fazendo a volta. Se você quiser ler isso aí de novo, é só nas opções. Não dá para fazer o que eu estava achando. Mas que pena, cavaleiro. Não tenho nada para lhe oferecer e você que aguentou até o final. E eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado, cavaleiros. e... E...